Olá, aqui é a Dora e esse é a parte 2 do tutorial de maquiagem de unicórnio. A maquiagem começa passando pó compacto em todo o rosto. Depois, com o lápis e delineador azul, você vai fazer o seu delineado. Com o pincel fino e cola para cílios postiço, você vai aplicando o glitter em cima do seu delineado. Aplique sombra roxa em toda a sua pálpebra. Você pode usar o pincel do pó compacto para dar uma espanada e tirar um pouco do glitter que fica fora do espaço. Vai cobrir sua sobrancelha inteira com a cola de cílios e depois vai aplicar o glitter da cor que você quiser. A sombra rosa para o blush. E blouse labial. Você pode colar cílios postiço também, da sua preferência. E tá pronta a sua caracterização completa. Se você gostou, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para acompanhar todos os vídeos. Tem vlog, tem tutorial aqui. E é isso gente, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.